Fala meu nome, tranquilo? Sempre que eu falo do meu iPhone antigo, as pessoas me perguntam quais foram as modificações que eu fiz nele. E as pessoas costumam me perguntar como eu fiz isso. Afinal, a gente tá falando de um iPhone de 2010 que simplesmente muitas pessoas pegaram e jogaram no lixo. E por essas e outras, o vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês como eu botei os ícones e a dock do iOS 15.1 num iPhone de 2010. Miau. Ei, você? Parado. As tripas ou like? Um dos dois você vai ter que deixar. Olá, amigo. Olá, amiga. Olá, cidadão. Olá, cidadã. O meu nome é Matos Alves, dono do YoungWagTech e seja bem-vindo para mais um vídeo. Uma das coisas que eu acho mais maneiras desse canal é literalmente a ideia de você pegar lixo e transformar em algo completamente utilizável nos dias de hoje. E o vídeo de hoje vai ser pautado mais em aparência do que em usabilidade em si. Afinal, a gente trocou boa parte dos ícones de sistema por ícones do iOS 15 e a nossa dock, que era num padrão retangular, a gente deixou num esquema curvo. Tudo isso graças ao Jailbreak. Uma vez que você faz Jailbreak pelo programa 3U Tools, você ganha um novo aplicativo chamado Cydia. Esse aplicativozinho aqui. E através desse aplicativo, a gente instalou dois módulos para o nosso sistema, que é o iPhone X Teme, esse daqui do repositório Big Boss, e o módulo Anemone, do mesmo repositório Big Boss. Depois da instalação, fechando o Cydia aqui, você vai ter dois programas muito importantes no seu iPhone, sendo que um deles é invisível. Então, basicamente, você vai abrir o aplicativo Anemone, que no nosso caso está dentro dessa pasta aqui. Olha só o ícone do danado. Você clica em cima dele, espera ele abrir, e aqui já aparece o nosso tema do iPhone X. No nosso caso, o tema já está aplicado. Olha só como ele fica. Com a dock curva, com o ícone de configurações diferente, com o ícone de fotos, o ícone de câmera, o ícone de mapas, o ícone da App Store, vários ícones do iOS mais recente, um iPhone de 2010. E para você ter mais ou menos uma ideia de como seria sem as modificações que a gente está fazendo aqui, você acaba voltando para o ano de 2013, com ícones que sinceramente não são feios, mas tem uma certa modificação. O da App Store, o do Cydia e o do iTunes Store, você tem um círculo ao redor deles, completamente diferente dos novos, que é apenas um A grandão. Você tem alterações nos ícones de configurações, nos ícones de mapas e na sua dock, que agora é retangular, e não curva como estava. E para deixar com o visual mais novo como estava, a gente só abre o anemone, espera ele carregar, vai aqui em iPhone X e ativa. E com isso você vai ter várias modificações, como a bateria do iPhone X, o ícone de Bluetooth do iPhone X, os ícones do iPhone X, o ícone de GPS do iPhone X, o ícone de rotação do iPhone X, a barra de sinal, a VPN, o ícone de Wi-Fi. E aqui você vai ter duas opções distintas, com cinco ícones na sua dock ou quatro. Como a gente está num iPhone 4 aqui e a tela é um pouquinho menor, eu vou deixar em quatro ícones na dock. Beleza? Uma vez que você ativou isso daqui, você não vai ver as modificações na mesma hora. E é por isso que a gente vai reiniciar o nosso aparelho. Entretanto, a gente tem a opção de Respring, que é tipo um reinício, só que bem mais rápido. iPhone 4, de 2010. Reiniciando, e após pouquíssimo tempo, você já tem a sua dock curva e os novos ícones do iOS 15. Que para muitas pessoas pode não ser nada, mas para usuários de iPhones antigos, pode ser uma baita mão na roda. Afinal, vai dar uma otimizada no visual do seu dispositivo. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que isso tenha sido minimamente útil para você. E fui. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Opa, pera lá, cara. Você já conhece a nossa loja da Shopee? Os melhores produtos que aparecem aqui, com os melhores descontos, do vendedor que vocês já conhecem. Todos os links na descrição. Tchau,ướ mathematics coming here. Tchau. Tchau, tänados. Tchau, tchau. Tchau.